Rádio Bem Gaúcho apresenta Muito boa noite amigos conectados na Rádio Bem Gaúcho, a rádio mais gostoso do Brasil, o pessoal que está na nossa live também, na nossa página Rádio Bem Gaúcho. Muito boa noite a todos, hoje é um motivo de muita alegria, de muito orgulho para nós, porque iniciamos um projeto que nós já tínhamos há muito tempo guardado, só faltava a oportunidade, só faltava o momento certo de nós apresentarmos eles para vocês. E esse momento chegou, hoje dia 29 de abril de 2020, programa Origens estreando aqui na programação da Rádio Bem Gaúcho, vai ao ar toda quarta-feira, das 20 horas e 30 minutinhos até as 22 horas, das 8 e meia, no popular brasileiro das 8 e meia da noite até as 10 horas da noite para fechar aí a quarta-feira, né, o pessoal que está em casa namorando, está curtindo, comendo uma pizza louca de especial, né. E hoje nosso programa Origens, ele é especial porque toda quarta-feira ele vai trazer um homenageado, ele vai trazer uma lenda da música gaúcha, seja ele artista solo, seja ele dupla, seja os artistas de grupos musicais. E hoje nós resolvemos abrir o programa Origens estreando esse programa, homenageando ele, né, o Rei da Vaneira, Ivonir Machado, que com certeza tem muita coisa buena para apresentar para nós e nós relembrarmos esse ícone da música gaúcha. E o Ivonir Machado, como nós sempre falamos aqui internamente nos estúdios da Rádio Bem Gaúcho, ele é uma lenda porque ele é um dos únicos cantores que agrada tanto aquele pessoal que gosta bem do gaúchão, quanto aquele pessoal que gosta da música mais popular, da música que fala, que tira sátira, daquela música sul-brasileira, como a gente costuma falar, música mais swingada, música mais popular, de verdade. Puxando até para um lado ali um pouco, às vezes para o sertanejo, como em inúmeras canções ele gravou do seu jeito sertanejo, mas do seu jeito vaneirado aí. Então o Ivonir Machado é aquele, né, que com certeza consegue agradar os dois lados da moeda, com certeza. Meus amigos, peço licença para a partir de agora trazer um pouco da história do Ivonir Machado, desse jeito bem abagolado, aqui na Rádio Bem Gaúcho. Vamos embora porque assim, ó, na década de 60, 1960, nascia em Cruz Alta, ele mesmo, né, Xê? Ivonir Machado, descendente de italianos, edou da mãe gaiteira e do pai gaiteiro também, o gosto pela música. E de lá para cá, com certeza, todo mundo já sabe a sua trajetória, todo mundo já sabe do seu profissionalismo, seja tocando ou seja, interpretando. Começou a sua carreira como ritmista em Invernadas Artísticas, ou seja, em Centro de Tradições Gaúcha, em CTGs, Rascrete, em concursos estudantis e muito mais. Tinha como objetivo ser intérprete e junto com o seu irmão Ayrton Machado, era o chamado de Os Irmãos Machadinhos. E daí para cá, a coisa começou a tomar outra forma. E aí, a sua mãe deu o nome de Garotos de Ouro, juntamente com toda a população, né, com todo o pessoal lá, numa rádio que eles foram se apresentar, e começaram a chamar, né, aí os Garotos de Ouro e a partir daí formaram a banda tradicionalista mais famosa, uma das mais famosas do Brasil. Com certeza, muito sucesso e muitas músicas que levantou a galera, botou todo mundo para dançar. Esse é o nosso Ivone Machado, que a sua primeira música interpretada, tocando bateria, que aí lhe deu a sua passagem para ser o principal vocalista dos Garotos de Ouro, foi essa que nós vamos tocar agora. E olha só, que coisa muito linda por demais. Essa música, que se chama Peão Farrapo, venceu o festival Mostra, a Mostra Farroupilha, lá do Rio Grande do Sul. É, tchê. E quem interpretou foi ele, Ivone Machado, tocando bateria, juntamente com Ayrton, juntamente com o Juliano Trindade, bonitinho, e o pessoal já sabe da história. E começamos com ela, essa nossa homenagem a Ivone Machado, e já já tem muito mais para vocês. Vamos tocar agora Peão Farrapo? E depois, não chora Chinavéia, chora no ombro do véio, surungo de namoro, bailanta de fronteira, vaneira das missões e festa campeira. A partir de agora, a homenagem da Rádio Bem Gaúcho a esse ícone da música gaúcha, nosso rei da vaneira, Ivone Machado, que está afastada dos palcos, mas se Deus quiser, e ele vai querer, logo, logo está voltando aí o nosso rei da vaneira. Vamos embora desse jeito, Rádio Bem Gaúcho, as porteiras estão abertas, tchê. Rádio Bem Gaúcho Ali vem um desestauras, que no calor das refregas, forjou-se sobre o cavalo. Teve a pampa por escola, a lança, a espada, a pistola, e o tino para guiado. Tão sembrou toda a terra, ele era como se fosse o Senhor das Seis Marias. Esquartejando horizontes, redesenhou mil confrontes, nas épocas mais bravia. E vai essa rua de estampa, mescla de raiva e carinho, pra furaz, abrindo o caminho. E a liberdade é o chamado, e a liberdade é o chamado. Não há justo e praticidade, e contas que nem são suas. Verdades galopou luas, não pago sendo esforiado. Vá ser ou de achou, lá adiante, talvez a morte lhe plante, no flanco de um descampado. Com sorte sobra e a vida, e as cicatrizes sortidas, de um direito conquistado. É do destino. Cruento, que arrasta o vento, e ao vento, lições pra se repensar. Quem sabe o futuro entenda, que se resolve com tendas, outras formas de ganhar. Quem sabe o futuro entenda, que se resolve com tendas, outras formas de pelear. E vai essa rua de estampa, mescla de raiva e carinho, pra furaz, abrindo o caminho. E a liberdade é o chamado, e a liberdade é o chamado. E vai essa rua de estampa, mescla de raiva e carinho, pra furaz, abrindo o caminho. A liberdade é o chamado, que a liberdade é o chamado. A liberdade é o chamado. Carrafreço, mulher Não chora, se não é Trabalho a semana inteira Numa sangra que arrumei Pra depois que essa navarra Tudo que eu arrecadei Mas não importa quanto gasta Eu sou feliz que na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaça E mesmo um pouco ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça Se vou ver, eu quero a bataz Que faço o gínero chorar Sou meio louco, bagaça E mesmo um pouco ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça Se vou ver, eu quero a bataz Que faço o gínero chorar E aí, mulher? Não chora, meu cidadão Não chora Me desculpe se eu desrolei com as minhas esporas Não chora, meu cidadão Não chora Desce no meu ombro Que este bagulho veio ter consola Não chora, meu cidadão Não chora Me desculpe se eu desrolei com as minhas esporas Não chora, meu cidadão Não chora E com a sua cabeça no meu ombro Que este bagulho veio ter consola Chora no ombro do véio Chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio E o véio tempo é boa Chora no ombro do véio Chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio E o véio tempo é boa Tu vai morrer de saudade Tu vai gênero sem sentido Tu vai salvar o meu ombro Vamos mandar aqui uns abraços aqui pro pessoal que está chegando Aqui na nossa live Muito obrigado a todos que estão participando A todos que estão aqui Um abraço pra minha amiga Erika Ruda Boa noite, boa noite Erika Seja bem-vinda Na nossa live, na nossa programação O Everton Martins também está por aqui O Tio Elívio Flores Buenas amigos da Rádio Vengaújo Parabéns e sucesso Obrigado Tio Elívio Um abraço pro meu primo também Rodrigo Paim está por aqui Está assistindo o nosso programa Minha esposa Lili Wolf Cleo, manda um abraço pra Cambará do Sul Um abraço aí pra Cambará do Sul Obrigado pela companhia Um abraço também pra Zandra Lopes Um grande abraço Zandra É Denis Camastarola Boa noite Aqui em Brusque Se puder tocar aí Vai que é mole Do Ivo Lira Abraço Abraço A Silvana Pinheiro Boa noite amigo Eu gostaria De ouvir música com Baitaca Me oferece para o meu esposo Juliano Silvana O programa hoje é especial Ao Ivo Lira Machado Obrigado meu amigo Um abraço pra Tito e Juliana Obrigado pela companhia O Léo Eliette Boa noite Manda um abraço pra nós De Brusque Santa Catarina Um abraço Pessoal de Brusque Santa Catarina A Eliette O Léo Na turma aí Brigadão mesmo Pela companhia O Pedro Souza Muito boa noite Moro próximo dele Opa Coisa buena Tio Pedro Coisa buena mesmo É O Ariovaldo Lembro quando eram Os irmãos machadinhos Foram animar Uma festa Na minha escola É No início dos anos 70 Na escola De Benjamim Olha aí Tio História interessante Hein A Ariovaldo Obrigado Por a contribuição Da história Com o Ivo Lira O Leonardo Também está por aqui O Edson Zen Mazá É isso aí Tio O Valmor Rosângela Sítio Gaúcho De Brusque Deseja um feliz Dia Internacional da Dança A todos os amigos Do cliente Abraço aí Tio Vale a propaganda também Um abraço aí Para o meu amigo João Correia Grande abraço A Jana Matheus Leão Farrapo Chega Correr É Com o carro No canto da vista É com certeza Com certeza Com certeza O Nicolau Também aqui Aqui em Guarapuava Estou curtindo o programa Bem gaúcho Buenas noite gauchada Buenas Buenas Aqui o Nicolau Obrigado pela companhia E o Giliano Souza Fico feliz em ver O amigo Ivone Machado Ser homenageado Parabéns a todos Do programa Giliano Obrigado Obrigado Por fazer palavras aí E mais do que merecida A gente tem que parar Na verdade A nossa Classe musical A nossa Entidade tradicionalista Os nossos tradicionalistas Tem que ter Se descansar mais sempre Tem que parar de querer homenagear Depois que a pessoa parte Tem que passar Quando a pessoa está aqui Em vida Para receber as nossas Singelas homenagem Singelas homenagens Então isso que nós estamos fazendo Com certeza É de coração E é para um artista Que merece Todo o nosso respeito Todo o nosso respaldo E é Grande A gente tem que parar de querer homenagear Com certeza Com certeza Porque as outras É disso Se algum dia ele puder Ver essa nossa homenagem Aí Espero que com certeza Chegue até ele Para ele poder Pelo menos Ver essa pequena homenagem Que nós Que somos fã Que somos ninguém É de Deus A nossa É de fã E esse lindo artista Que tem que ser homenageado Você vê Assim como vai vir E no meu artista Toda quarta-feira Que nós vamos fazer O programa O origem Nada melhor Que começar Com o rei O rei da maneira Não tenha dúvida Um abraço Obrigado Juliano Pelas palavras Um abraço também Com o Adriano dos Santos Buenas Gauchada Saudades Do nosso rei da maneira Ivone Machado Com certeza Todos estamos Né Adriano Todos estamos Com o Antônio Pascoal Boa noite Ótima noite Amigos Obrigado A Jana A verdade Juliano Souza Parabéns A Rádio Bem Gaúcho Obrigado Obrigado mesmo O Luciano Antônio Tá por aqui Que faria Garotos de Ouro É isso aí Esse daí Tem história Com certeza A moçada A moçada A moçada A moçada Foi demais O Gilmore Machado Foi E é A lenda Viva A Tati Correia Buenas Amigos Estou curtindo O programa De Navegando Santa Catarina Tomando Mate Uma música Ofereço Para o amigo Grande abraço Obrigado Tati Correia Obrigado pela companhia O João Adriano Tá por aqui A Boenas Meu amigo A Rádio Bem Gaúcho A mais gaúcho do Brasil Parabéns O homem O homem merece O homem merece Esse reconhecimento O homem merece É isso aí João Obrigado Com o carinho Obrigado Com o agente Que o João Correia Nasceu pela esquerda Nosso programa A Janete Também está por aqui Boa noite Para Rio Do Sul Santa Catarina Oi Galete Porque Um abraço Para Rio Do Sul Santa Catarina Luiz Carlos Tavares Boa noite Tá por aqui Grande abraço Luiz O Anderson Ribeiro Boa noite Manda um abraço Para Fraiburgo Manda uma música Quebrou a cara Já já sai Essas aí também Vão sair de maneira Com certeza Só um pouquinho Que já vai sair Um abraço também O Anderson Ribeiro Do rei da zona Também vai sair É não pode faltar Com certeza Toda essa moçada Chegando aqui Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Vamos lá Que tem mais moda Véia Desse jeito Bem amadorado Aqui na programação Da Rádio Begaúcha E esse aí É o Imonir Machado O nosso rei da zona Esse aí Que merece Todo o nosso Nossa homenagem O Pedro Lunes da Silva Imonir Machado Fera Merece homenagem Obrigado hein Pedro Obrigado Com a companhia Obrigado pela audiência Tudo que se quiser Os amigos que quiserem Compartilhar Fique à vontade De compartilhar Esse nosso programa O que a gente quer É divulgar cada vez mais As histórias E as músicas Do rei O universo E até hoje São lembradas Na voz desse ícone Desse garoto moleque Com certeza Imonir Machado O Gilmar Silva Também está por aqui O Adelar Coelho Grande abraço Adelar Obrigado pela companhia Obrigado pela audiência Essa nossa pequena homenagem Ao Imonir Machado O pessoal às vezes Pode chegar aqui Na nossa live E achar Que estamos fazendo homenagem Que o Imonir Machado Se foi Não, não, não Estamos fazendo homenagem O que ele merece Receber essa homenagem Está muito bem O Imonir está na clínica Se recuperando Cada dia melhor Logo, logo Estará nos palcos Com certeza Dele que dele Tirar o Daniel O Gilmar Silva Grande abraço Pedro Nunes Meu vizinho De Cruz Alta E de Juim Mas a Jefferson Santos Oi amigo Opa Abraço Obrigado pela companhia Com todos que estão Na nossa live O pessoal que está compartilhando Que está chegando por aqui Um grande abraço O Imonir Machado O Imonir Machado Que está se recuperando E logo, logo Está avançando Porque a dúvida disso É o que todos nós Esperamos O Imonir O Imonir O Imonir Machado E aí quem é que não dançou A Festa Campeira Na voz dele O Imonir Machado E o Garoto de Ouro Tem muita história Vai faltar horário Aqui Homenagear Esse homem O Imonir Machado E um abraço também Aqui para o nosso amigo Jefferson Santos Esse é o cara Eu sou fã dele Bora Tchê Jefferson na verdade Não tem Ninguém Que não seja fã Do Imonir Tanto ele Quanto na época Dos garotos Quanto ele Na carreira solo O homem É com certeza Indiscutivelmente O rei da maneira De verdade Esse aí Tem história Não tenha dúvida disso A Cláudia Paranhos Também está por aqui Grande abraço Cláudia Obrigado pela companhia Você está ouvindo Rádio Bem Gaúcho Muito boa noite Oito horas Com mais cinquenta e oito Minutinhos Dia vinte e nove De abril Do ano de dois mil e vinte Obrigado pela tua companhia Obrigado pela tua audiência É meus amigos Estamos Hoje Dando início A mais um projeto Aqui da Rádio Bem Gaúcho Esse programa Chamado Origens Que mostra Que resgata Um pouco Da cultura Da tradição Da música Gaúcha E toda semana Nós vamos homenagear Um artista Uma dupla Ou um grupo musical Que ainda Estão aqui Não que a gente Não vá homenagear Os que já partiram Com certeza Que merece Toda a nossa homenagem Mas Por que não Começar Homenageando Os que estão Aqui em vida Os que estão Afastados Que nem o caso De Ivone Machado Afastar um pouco Dos palcos Mas Por problema de saúde Mas logo logo Vai se recuperar Logo logo Vai voltar E vai ser O maior sucesso Como sempre fazia A cada Baile A cada Lugar que tocava Agradava E muito Levava uma legião De fãs Com mais de Um milhão e meio Um milhão e meio De discos CDs Gravados Né Com inúmeras canções Esse era O Ivone Machado Na época Dos Garotos de Ouro E como todo mundo Conhecia A voz de ouro Dos Garotos de Ouro Mas Crerote Muito sucesso Né Com Nos Garotos de Ouro E trouxe aí Muita coisa Buena Pra nós Com os Garotos de Ouro Tenho certeza Que muita gente Vai recordar Assim como nós Tocamos aí Peão Farrapo Essa canção Esse chamamé Que Até hoje É tocado nos Fandangos E com certeza É um dos chamamés Mais lindo Que se possa dizer Da música gaúcha E com esse chamamé Que eles ganharam Na verdade Os Garotos de Ouro Ganharam aí A Mostra Farropilha Do Rio Grande do Sul Que o Ivaninho Machado Interpretou E tocando bateria É Tchê Não tenha dúvida Disco Recebeu Cinco discos De Ouro De Ouro E um disco De Platina Acredito? É Tchê O homem não era fraco não E ó Melhor de tudo O sucesso Na voz dele Não chora A China Veia Chora no Ombro do Velho Surungo de Namoro Bailanta do Fundão Vaneira para as Missões Pião Farrapo Festa Campeira Entre outras Que nós vamos tocar No decorrer Desse programa Agora Sendo que Todo mundo sabe Que o Ivanir Era Daquele jeito Que ele Agradava Os gaúchos E agradava A classe mais jovem E todo mundo Se entreverá Daquele jeito Louco Do especial De primeira Ainda Integrando Os garotos De Ouro Ivone Machado Resolveu Gravar Um CD Solo E nesse CD Solo Ele trouxe Uma música Que todo mundo Vai lembrar Conosco Agora Aqui no programa Origens Quem nunca escutou O garoto moleque Quem nunca dançou O garoto moleque Tenho certeza Que muita gente Dançou E vai se lembrar Essa linda canção Garoto moleque Na voz de Ivone Machado Depois vamos tocar O socadão E o chamamé Lindaço Que também na voz De Ivone Marcou muita história E fez muita Pião e prendas Se entreverá Pelo salão ali Portal do Pampa Integrando ainda Os garotos Vamos lá Vamos mandar aqui Os abraços Para a nossa live Enquanto vocês Acompanhem A nossa live Pessoal Vai dançando Vai curtindo Os garoto de ouro O Ivone Machado A nossa pequena homenagem Para esse grande artista Deixa eu ver Quem mais está mandando Deixa eu ver Quem está falando Aqui conosco Deixa eu ver Vamos voltar Aqui um pouquinho Aqui ó A Natalina Boa noite meus amigos Boa noite Natalina O Jefferson Santos Você sabe Quanto Quanto CDs Ele tem gravado Olha Jefferson Na verdade Na verdade Com os garotos de ouro E com Na carreira solo Dele ali Eu não sei se dá Para contabilizar Os CDs Que ele fez Aqueles promocional Então na verdade Foram mais de 60 CDs Ao total Na carreira dele Eu não sei exato Porque eu não sei Se pode Contabilizar Os CDs Aqueles promocionais Que eu acho que pode É um CD promocional Mas eu acho que vale Também Como CD Gravado Pelo Ivone Machado Que tem muitas Regravações E tudo mais Mas acredito eu Que tenha mais de 60 CDs Gravados Pelo Ivone Machado Na época dos garotos de ouro Na época Da carreira solo dele Também aqui A Daiane Maciel Boa noite Daniel Boa noite Daiane O Vilmar Silva É Bailei muito Nos bailes de Monir Ele grita Sou fã dele Grande abraço Obrigado Meu amigo Vilmar Um abraço também Para o Jefferson Santos Que horas sempre Começa o seu programa Jefferson O nosso programa Está estreando hoje O nosso programa O Rio está estreando hoje Ele vai ao ar Toda quarta-feira Das oito e meia da noite Até as dez horas da noite Certo Também um abraço aqui Para o Luciano Antunes Garoto de Ouro Sou fã É Garoto de Ouro Tudo de bom O Fabiano Está por aqui Olá Chiru Tem giro de freitas Meu amigo Hoje o programa É em homenagem Ao Ivone Machado Certo Um abraço aí Fabiano E se não sei tu moleque E quem brinca com a verdade Não demonstra pra você O pai está viajando A mais pura realidade Sou menina em suas mãos Sou garoto de solidão Mas quem sabe um dia desses Me entregue teu coração Meu jeito moleque Teu jeito menina Um dia pra sempre Serás toda minha Meu jeito moleque Teu jeito menina Um dia pra sempre Serás toda minha Meu jeito moleque Meu jeito moleque Teu jeito menina Um dia pra sempre Serás toda minha Meu jeito moleque Teu jeito menina Um dia pra sempre Serás toda minha O balanço vai pegar No embalo do sanfoneiro Tá chegando socadão Para o povo brasileiro O balanço vai pegar No embalo do sanfoneiro Tá chegando socadão Para o povo brasileiro O socadão é um balanço maneiro Que o Brasil inteiro Vai entrar neste vagão Pega a menina e faz um fila na sala Que o povo todo embala Pra mexer no socadão O socadão O socadão Dá uma voltinha e vai fazendo socadão O socadão O socadão Dá uma voltinha e vai fazendo socadão O socadão O socadão A paradinha e vai mexer no socadão Socadão, socadão O balanço vai pegar No embalo do sanfoneiro Tá chegando socadão Para o povo brasileiro Para o povo brasileiro O balanço vai pegar No embalo do sanfoneiro Tá chegando socadão Para o povo brasileiro Venha pra dançar com os garotos de ouro Vai ser um estouro e todo mundo vai gostar O sanfoneiro puxa o fórum da sanfona E a moçada se emociona E começa a chacoalhar O socadão O socadão Dá uma voltinha e vai fazendo socadão O socadão O socadão Dá uma voltinha e vai fazendo socadão O socadão O socadão Dá uma voltinha e vai fazendo socadão O socadão O socadão A paradinha e vai mexer no socadão Socadão, socadão, socadão Venha pra dança com os garotos de ouro Vai ser um estouro e todo mundo vai gostar O sanfoneiro com seu fôlego e da sanfona E a moçada se emociona e começa a chacoalhar O sucadão, o sucadão Dá uma voltinha e vai fazendo o sucadão O sucadão, o sucadão Dá uma voltinha e vai fazendo o sucadão O sucadão, o sucadão Dá uma voltinha e vai fazendo o sucadão O sucadão, o sucadão A paradinha vai mexendo o sucadão O sucadão, o sucadão Agora toda a galera entrando no trem dos garotos de ouro Pra fazer o sucadão O sucadão, o sucadão Dá uma voltinha e vai fazendo o sucadão O sucadão, o sucadão Dá uma voltinha e vai fazendo o sucadão O sucadão, o sucadão Dá uma voltinha e vai fazendo o sucadão O sucadão, o sucadão A paradinha vai mexendo o sucadão Socadão, o sucadão Quero ver quem vai ser o maquinista É você, Xande? Tô fora, mano! Quem é que vai puxar esse vagão, hein? Será que é o maratão? Eu também não, velho. Quem vai levar o socadão é as meninas, velho. Ô, velho, socadão é profibacar, é... Eu também não, velho, socadão é profibacar. Sofrenei meu coração, pra receber o turista, como amigo e como irmão. É início de rodeio, venham ver a marcação. A bravura do gaúcho, na honra da tradição. A bravura do gaúcho, na honra da tradição. Oh, canteiro, te prepare, pois chegou a tua vez. Pra mostrar que braço é braço, ele atira só uma vez. Doze braças se esticarão, na ponta a uma reis. Só poeira levantando, no pialo que o laço fez. A noite tem a tertúlia, junto ao fogo de chão. Muita pinga e mate amargo, pra dar mais inspiração. Da alma ao protão, os versos, das bailantas de galpão. E no peito do gaúcho, bate forte o coração. E no peito do gaúcho, bate forte o coração. No portal desse meu pampa, sofrenei meu coração. Pra receber o turista, como amigo e como irmão. É início de rodeio, venham ver a marcação. A bravura do gaúcho, na honra da tradição. A bravura do gaúcho, na honra da tradição. Ó campeiro, te prepare, pois chegou a tua vez. Pra mostrar que braço é braço, ele atira só uma vez. Doze braças se esticarão, na ponta a uma reis. Só a poeira levantando, no piano que o laço fez. A noite tem a tertúlia, junto ao fogo de chão. Muita pinga e mate amargo, pra dar mais inspiração. Da alma brotam os versos, das bailantas de galpão. E no peito do gaúcho, bate forte o coração. E no peito do gaúcho, bate forte o coração. E no peito do gaúcho, bate forte o coração. Me bate nega, velho, que me apaixono. E o rei da zona, aqui no programa Origens. Homenageando hoje, esse ícone da música gaúcha, Ivonir Machado. Vamos que vamos, chefe! E aí, mulherada! E aí, mulherão! Vamos dar umas bandas de cheva! O cheva é da hora, hein? Fala sério, ô mel! Quer dar uma banda? Entra aí! Tem um cheveto, sete, quatro, tubarão. Rebaixado, roda, quinze, isso filme, surdinando. O meu carro bem pegado, vem na onda desmagando. Capichei numa sanzeira, vale mais que o chevetão. Eu não vejo a hora de chegar a sexta-feira. De cheveto em encerado e me larga pra zoeira. Toda a galera diz que o cheva é da hora. No postinho não demora, tô detonando vaneira. Toda a galera diz que o cheva é da hora. No postinho não demora, tô detonando vaneira. O socadão, o socadão, a paradinha de chão. Aí, galera, tá chegando o chevetão. Com a sanzeira muito louca, é a alegria do povão. Alô, galera, entra nessa brincadeira. Mulherada sobe em cima e chacoia na vaneira. Aí, galera, tá chegando o chevetão. Com a sanzeira muito louca, é a alegria do povão. Buenas moçadas, estamos de volta aí na live. E a primeira live aí, o Facebook, nos derrubou, né, gente? É muita situação, né? Mas, com certeza, estamos de volta aí pra continuar fazendo aqui a nossa homenagem o Ivone Machado, a voz dos garotos de ouro. A voz que vai ficar pra sempre, né, marcada. Nos garotos de ouro aí, com certeza, não tem a voz. Já saiu aí um pouquinho, mas estamos de volta. Estamos de volta. Estamos aí mostrando o sucesso do Ivone Machado. Na voz em conto de dívida. E agora estamos mostrando a linha mais vaneira, mais vaneira, mais vaneira, mais vaneira. Desse jeito, hein, né, cheveto? O Ivone Machado aí, que ficou muito, né, seu estilo dele aí, com certeza. O Ivone Machado aí conquistou muita gente aí, com seu jeito reverente de cantar, de socar, de animar os bandandos aí por aí afora, né? Então, sucesso tá chegando o Ivone Machado. Muitas músicas, muitas canções na voz, inconfundível dele mesmo. Esse aí sabe do riscado. Um abraço pra mim, que fala o Sérgio. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, teu amigo, hein. Desse jeito, hein, cheveto? É o Ivone Machado aí, ó. E aí, gostosa? Oi. Sai fora, meu, sou espada. Que barra. Que barra. Que barra, tá louco. E aí, galera, tá chegando o chevetão, com a sanceira muito louca. É a alegria do pomão. É a alegria do pomão. E é o chevetão? Esse carociou o chevo de Machado. O Claudio Edrici. Boa essa também, Daniel Paim. Chevetão, é tio Claudio. E tem muito mais, tio Claudio. Tem muito mais aqui do homem. O homem era o cantor de primeira, né, senhor? Eu uso o livro. Eu uso o livro. Esse aí, tinha história pra contar pra mais, não tenha dúvida disso. E aí, ó, outra. Me bate, nega véia, que eu me apaixono. Vai batendo. Esse aí, vou lhe machar do seu jeito irreverente. Bate, que eu me apaixono. Tocar as maiores canções do sul do mundo, né, chico? Tu sabe que é bom, né? Fui! Que pote, nega véia, que eu me apaixono. Ai, nega véia, quando tu tudo por baixo, do meu estilo demais, tu sabe que eu sou teu dono. A Elenilda, abraço, abraço, gauchada. Abraço, Elenilda, bem-vindo. O Jefferson também tá por aqui, ó. Grande abraço, hein, Jefferson? O JJ Gomes também tá conectado. Show de bola. Obrigado, Jota. O JJ Gomes também tá por aí. Abraço a toda essa moçada aí que tá curtindo a nossa live aí com eles, né? E o Anny Machado sendo o nosso homenageado dessa noite. Aqui na programação da Rádio Bem Gaúcha, a mais gaúcha do Brasil. E esse era Ivone Machado. O Ivone Machado, né, tia? O jeito que ele tocava nos fandangos aí, né? Hoje está um pouco afastado dos palcos, mas logo, logo volta aí pra fazer os fandangos aí. Os fandangos tão sentindo falta do Ivone Machado, né, tia? É, tia. Às vezes a saúde nos prega umas peças aí, mas com certeza logo, logo o nosso rei da zona aí, Ivone Machado, o rei da Vane. Mas tá de volta aí nos palcos, não tem a dúvida disso aí. Todo mundo esperando. E ele vim com esse jeito aí, dele irreverente, pra cantar aí os seus maiores sucessos. Vamos ver quem tá por aqui também mandando abraço pra nós, a Elenilda. Grande abraço, a Elenilda. Também tá por aqui o meu amigo Bruno Matos. Grande abraço aí, Bruno. Obrigado pela companhia do amigo. Um abraço aí pra... Ali o Nilo tá dizendo que é boa noite. Aquela abraçou do tamanho... Não entendi. Luciano Ivone Machado. Boa noite, gurizada. Baita homenagem. Obrigado, tio Bruno. Obrigado mesmo. Carlos Moraes também tá bom aqui, ó. Parabéns pelo programa. Obrigado aí, Carlos. Obrigado, Bruno. Obrigado aí pelas mensagens de vocês. E a gente tá fazendo aqui, com um coração enorme, essa homenagem aí pro nosso Ivone Machado. A gente tem que fazer uma homenagem, né, pros artistas que estão aí. O Ivoneir está afastado dos palcos com grande saúde, mas com certeza está aí firme e forte, graças a Deus. E logo, logo, acredito que eu que estará novamente nos palcos aí fazendo, né, aqueles mandando pra lá de especial. Ui, Kalecer. E essa aí todo mundo conhece, né, que não conhece, essa aí de Ivone Machado. Esse é Ivone Machado, o rei da dona. Minhas fazendas e boiada, gastei tudo no futeiro. Tenho quatro filhas casadas que vivem com você. Érica, boa noite, Érica. Boa noite. Caiu a primeira live lá, mas já voltamos já, Érica. Se elas não tivessem casadas, isto não iria acontecer. Quem tem que tratar de vocês são os maridos. Jeiro tem que se fuder. Eu já avisei parentes, amigos, tá todo mundo avisado. Nossa, eu vim de uma loucura com esse rei da dona, hein. O dia que eu morrer é na zona que eu quero ser velado. É a música de Ivone Machado, pessoal. Rei da zona, era o jeito que ele era, né, não tinha dúvida disso. O embaixado, e quando se vê no palco, era desse jeito aí, desse mesmo jeito. Hoje, mais reservado, hoje tá, é com problema de saúde, mas... Quero que coloque em cima da minha copa um violão e uma sanfona. Depois escrevo com letras bem grandona. Aqui descansa Ivone Machado, que gastou todos os seus trocados, mas foi o rei da zona. Eu sou fodido quando eu chego na zona Eu sou fodido quando eu chego na zona Faço amor com as empregadas, mas primeiro eu vou na dona Eu sou fodido quando eu chego na zona Eu sou fodido quando eu chego na zona Faço amor com as empregadas, mas primeiro eu vou na dona Quando eu chego na zona, fico até de madrugada Primeiro eu curto com a dona, pra poder não pagar nada Fazendo amor com a dona, não precisa de dinheiro Quando é de madrugada, já sou chefe do putê Antes de me embriagar, vou levando com respeito Depois que eu encho o rabo, faço amor de qualquer jeito Depois que eu tiver tragado, tanto ferro, tanto fato Seja puta ou viado, até de cara pra trás Eu sou fodido quando eu chego na zona Eu sou fodido quando eu chego na zona Faço amor com as empregadas, mas primeiro eu vou na dona Pago uma curva bem, não é que eu queira É que a casa exerge Todo dia eu tô na zona, eu sou linha de frente Quando eu não tô na zona, pode crer que tô doente A zona é coisa boa, a zona é coisa jóia Tem gente que é contra, mas tem gente que apoia Quando é de madrugada, tô pra lá de embriagado Beijo na boca das puta, sapatão até viado Uma mão vai na virilha e a outra vai no sovaco Eu cutuco a noite inteira até esfolar o couro do saco Eu sou fodido quando eu chego na zona Eu sou fodido quando eu chego na zona Faço amor com as empregadas, mas primeiro eu vou na dona Eu sou fodido quando eu chego na zona Eu sou fodido quando eu chego na zona Faço amor com as empregadas, mas primeiro eu vou na dona Ivone Machado é o nosso homenageado da noite hoje E essa música, Rei da Zona aí O pessoal pode até estranhar ela de nós tocarmos aqui Mas é uma homenagem do Ivone Machado Ivone Machado é isso É música irreverente, é música do jeito de Ivone Machado E ó, quando essa música saiu Quando essa música saiu aí, até proibiram de tocar De botar essa música aí E o Ivone bateu o pé e essa música vai sair, vai sair, vai sair Até porque é uma letra irreverente como tem outras aí Que nós não vamos falar Vem assim ó, Morotia, por exemplo Morotia é o que? É tu, né? Tá batendo na mulher, trazendo a mulher ali que nem um cavalo Então comparando a mulher que nem um cavalo Então, né, eu acho que tem assim Nada a ver O pessoal falando aí Certo? Mas nós estamos aqui, firme e forte E esse é Ivone Machado O rei da zona, né, o rei da vaneira O pessoal aí, às vezes estranha, né Estranhou aí o pessoal que tá escutando a programação da Rádio Bem Gaúcho Mas, Tchê, é uma música que é o programa Origens Origens, que tá acontecendo agora Estreando hoje aqui na Rádio Bem Gaúcho É uma homenagem ao Ivone Machado E essas músicas, o Chevetão, Me Bate Nega Véia O rei da zona Como outras que vão vir Faz tudo parte da biografia Da discografia de Ivone Machado Ele, com certeza, era o cara que botava Botava a cara à tapa Botava a cara à tapa Inclusive até hoje, né Afastado dos palcos, problema de saúde Mas até hoje, mete a cara E seguinte, é por isso que ele se tornou o Ivone Machado Tivemos aí, Chevetão, Me Bate Nega Véia E o rei da zona Três músicas também estouradas na voz Do nosso Ivone Machado Dia 15 de maio Esse mês que vai entrar agora a partir de sexta-feira Ivone Machado vai completar 60 anos 60 anos de idade Mais de 50 anos de carreira Né, Tchê? Começou lá, gurizinho, né, Tchê? Tocando, gaita lá, os irmãos Machadinho Coisa buena, hein? Então, completa aí 60 anos de idade E 50 anos de carreira Coisa bonitaça por demais Esse é o nosso lendário Ivone Machado Com certeza aí Então, peço licença pra vocês Os amigos que quiserem compartilhar Compartilhem nossa live aí Muita gente tá aqui, ó Deixa eu mandar o recado aqui, os abraços Meu amigo Vilmar Silva Grande abraço Daniel Silveira Buenas noitinho de velho Buenas O Claudio Eidrich Exatamente Esse foi o rei da zona Não tenha dúvida, né, tio Claudio? Com certeza Daniel Silveira Tio Daniel O que é zona? Consegue explicar pra nós aí? Tchê A zona, na verdade É onde o pessoal costuma passar, né, Tchê? Passar ali É, o pessoal costuma passar ali Toma um chimarrão, Tchê Toma um chimarrão aí Tem umas picanhas, né? Tem uma picanha Tem colchão mole, né? Tem colchão de fora Mais ou menos esse jeito aí, tio Daniel Silveira Um abraço aí Vamos que vamos Vamos seguindo aqui a homenagem Pro nosso rei da vaneira Ivone Machado Ele teve coragem De fazer Associação dos maridos Mandado pelas mulheres E tá chegando A M&M Depois Alô Mulherada E depois começa A sua trajetória Em carreira solo E aí já vem Ah, essa paixão Virou chiclete Ivone Machado E os novos garotos Desse jeito Vamos lá Tá, que azedo Larguei 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 um trato Cigarro Poeminha Mulherada Nem se fala Mas por que? Você era um baita Matosiro Me associei Na A M M M O que que é isso? A associação dos maridos Mandado pelas mulheres Tô nessa O cauda da minha mulher Deixei do jogo e bebida Tudo que eu tinha de ruim Eu risquei da minha vida Até uma paixão de anos Que eu tinha no chinareto Eu larguei por causa dela E nunca mais guardei segredo Deixa eu mandar os abraços aqui Pra essa moçada Que tá aqui na nossa live Meu amigo Thiago Wolf Grande abraço aí, Thiagão Obrigado pela companhia do amigo Tá aí É... Juiz Ville Aí, ó Grande abraço Os pessoal que tem Juiz Ville aí Tiago Tá em Juiz Ville Hector e Tiago Estão lá em Juiz Ville lá Grande abraço pra vocês Obrigado pela companhia Obrigado pela audiência O Kleber Max Também tá por aqui Um abraço Obrigado pela companhia Kleber O pessoal está chegando Por aqui, né, Thiagão Associação dos Maridos Mandando pelo dia Ha-ha Tem muitos por aí, né, Thiagão Tem muitos Ô, de Daniel Silveira É governado pela mulher também, Thiagão Um abraço também Pra nossa amiga Celoí Soares Grande abraço, Celoí Obrigado A Zeni Lemos também Tá por aqui Um abraço A Fátima Rosa Show Obrigado, Fátima Um pau de leia nesse fogão Pra nós fazer um bolinho frio Gilberto Xavier Boa noite Indaial Santa Catarina Ligado Abraço Abraço, Gilberto Hoje o nosso programa É homenagem Ao Ívoli Machado O rei da maneira, né, Thiagão Ou Ou muito conhece também Tem na zona, né, Thiagão É, com certeza Um abraço também pro nosso amigo Pedro Carlos Garcia Boa noite Boa noite, Pedro A Celoí Soares Boa noite Boa noite Boa noite E é isso aí, ó Ivorinho Machado Pior que sim Somos, né, Thiagão Daniel, pai Não, Thiagão Fala por ti, Thiagão Não vem falar por mim, Thiagão Não, não, não Não tenha se governado, não Aqui comigo, não, Thiagão Aí, ó A Fátima Rosa Obrigado De nada, Fátima Obrigado pela companhia Dos amigos aí Que estão aí na companhia Da Rádio Bem Gaúcho Pessoal que quiser compartilhar A live aí Com gentileza Pode compartilhar Essa nossa live aí Que é uma Pequena homenagem Ao grande Ivorinho Machado Esse ícone Da música Ucha Que Por problemas de saúde Teve que se afastar Um pouco dos palcos aí Né Mas com certeza Logo, logo Voltará A fazer muitos shows Ainda Pelos pagos Da vida Aí, ó Daniel Silveira Pior que Deu ver aqui A Fátima Obrigado de nada É, quem mais? Cá Nascimento Página do meu irmão Quem puder curtir Agradeço de coração, hein Mas, ah Grande abraço aí O Rigoberto Tá por aqui também Grande abraço aí, ó Falando em governado Chegou o Rigoberto, hein Daniel Silveira Esse sim é governado A Dona Deise Traz ele aqui, ó O Capresto O Capresto Um abraço aí Ricooberto Obrigado O... A Giselda Jones de Lima Boa noite Meu nome é Giselda Da Praia Arroio do Sal Aí, ó Grande abraço aí pro pessoal Da Praia Arroio do Sal O Luciano Antônio Do Garoto de Ouro É Grande abraço, Luciano É A K Nascimento Ele é músico Beleza Tá vindo do que, hein Tu também é governado E aí, quem é que não conhece Essa música do Ivone Alô, é Ivone Alô, mulherada Encalhada Separada Desquitada Que arrei o azulejo Se precisar O cheirinho No cangote Tô pronto pra dar o bote E matar o seu desejo Vem em mim Que eu tô doidinho A Tainá também tá por aqui, ó Grande abraço Aqui em casa A última palavra é minha Sim, senhora É isso aí, esse Daniel Esse Daniel Silveira Vamos já chegando, moçada Elenilda Alves Grande abraço, Elenilda Obrigado pela companhia Obrigado pela audiência Da amiga Alô, mulherada Mal amada Recalcada Mal casada Que perdeu o seu marido Sem precisar Só dá uma ligadinha A gente faz uma festinha E fica tudo resolvido Alô, mulherada Aposentada Encostada Isolada Que ainda tem a manha Se precisar Um pouquinho de calor Fale aqui com o professor Que eu tiro a teia da aranha Vem em mim Que eu tô doidinho Qualquer paixão Alô, mulherada Ademir Ribeiro Grande abraço, Ademir Que eu tô doidinho Pra quebragar Eu não insisti Mulher feia E o pessoal chegando aí, ó Alô, mulherada Uma das melhores Divonir Também acho, né, gente? Também acho Com certeza Meu amigo Cláudio Vem em mim Que eu tô doidinho Qualquer paixão Me deixa de bola Um abraço aí pra todo mundo Que tá chegando Um abraço também aqui Pra minha amiga Simone Abraço Simone Pra Rafaela Também tá aqui Conectada conosco O Leonardo Reitza Buenas Bom Tamo na escuta Aquele abraço Abraço aí, meu amigo Pra ti, Leonardo Pra Fran Pra todo o pessoal E obrigado pela companhia Obrigado pela audiência De vocês aí, hein Pessoal de Rodeio Santa Catarina, hein Oi, Galete E na sua carreira A sola E já estava Essa paixão Virou chiclete Com certeza Quem é que não lembra Essa aí Ei, tio Cláudio Ô, tio Cláudio O Ademir Ivone Machado Melhoras Ivone Machado Melhor Na minha opinião Com certeza, Ademir Com certeza Não tenha dúvida disso Ivone Machado aí Diferenciado Desparado Esse Era o cara Desculpe, mas eu tô aqui É, né Porque ele Continua Internado Tá se recuperando aí Mas Vamos embora Que o relógio Não pode esperar Eu tô num ponto louco Pra te amar Vem, ceneia Logo nesta paixão Quero fazer amor contigo Na varanda Ou na escada Nesta linda madrugada Eu quero ficar com você E aí, Ivone Machado Essa paixão virou chiclete, moça Ai, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou diete E só penso em você Ai, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou diete E só penso em você Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas Um abraço pro nosso amigo Zezinho Que também tá na escuta Grande abraço, Zezinho Obrigado pela companhia do amigo aí Desculpe, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, veste a roupa Pega o bonde Vem, vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhada desta solidão Quero fazer amor contigo Moacir Jardins Parabéns pelo programa Obrigado, Moacir Obrigado pela audiência Obrigado pela companhia Que bom que tá gostando aí Do nosso programa aí, gente Juro, meu amor Que dessa noite você não escapa Sou uma fera indomada Quero ficar com você Ai, esta paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou diete E só penso em você Ai, esta paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou diete E só penso em você Valeu, Elis Banda GDOT, forró Obrigado pelo carinho Obrigada, Ivone Machado E novos garotos Beijo grande Ai, esta paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou diete E só penso em você Ai, esta paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou diete E só penso em você Hoje me bateu Uma saudade louca de você Fique conectado 24 horas na rádio mais gaúcha do Brasil Pois é, Tchê E o nosso programa hoje 21 horas com mais 40 minutinhos É, daqui a pouquinho Mas estamos chegando na reta final Mas o nosso programa hoje Está especial de primeira Estamos homenageando ele O rei da Vaneira O rei da zona Ivone Machado Que tem inúmeras canções Olha, Tchê Não cheguei nem na metade Da metade das canções do homem ainda Tchê E estou fazendo uma seleção aqui Tocar as melhores A que o povo mais se identifica E que o povo mais canta Com certeza Essa aí já era Uma carreira solo Consolidada do Ivone Essa paixão virou chiclete Quando vem essa música Com certeza muita gente Viu o Ivone Machado Com outros olhos E viu Tchê O homem vai ganhar o mundo E com certeza ganhou Ganhou o Brasil inteiro Com essas canções maravilhosas Que só ele Sabe interpretar Essas canções aí Certo? Ivone Machado Pra quem não sabe Né? Está hospitalizado Está hospitalizado Né? Está de repouso Já saiu Né? Do hospital Que nem estava lá É... Quando sofreu Um AVC Né? No dia 13 de janeiro Né? E... Do ano de 2017 Se não me engano E a... Não, 2018 2018 E aí Ele... Ele... Ele ficou um bom tempo Afastado aí Teve... Né? Teve... Teve que ficar hospitalizado Por um bom tempo Graças a Deus Hoje está numa clínica Reposando Está numa clínica Se recuperando E a gente espera Que... Que o mais breve possível Ele possa voltar Para os palcos Ele possa com certeza É... Com a sua reverência Que o seu jeito de cantar E encantar A todos Que iam no baile Para ver O Ivone Machado E o jeito que ele Sabia Interpretar É... As canções O Ivone Machado Eu sempre citei ele aqui Na... Em qualquer lugar Que eu ia Ele como O Ronaldo Fenômeno Do futebol Porque Ele agradava As duas Torcidas O Ronaldo Fenômeno A torcida do Barcelona E a torcida do Real Madrid Jogou nos dois times O Ivone Machado Era esse jogador Ele agradava Os gauchão No rodeio Aonde ele chegava Daquele jeito dele Simples Né... É... De fazer farra De fazer folia E agradava O jovem Quando ia No baile Tocar As músicas Da... Da sua linha Mais aberta Genaro de vidro Toma cachaça É... Cenário de um grande amor Coração de passarinho Tentativas em vão Mesa de bar E por aí afora Então... Pra homenagear O Rei da Vaneira Vamos tocar mais Vamos tocar mais música dele aí Pra dar tempo De nós tocar pelo menos Os maiores sucessos Que vocês Estão esperando aí Com certeza Vamos tocar mais Ivone Machado Tentativas em vão Janela de vidro E toma cachaça Com certeza Todo mundo já dançou E todo mundo sabe Dessas belíssimas canções aí Na voz inconfundível De Ivone Machado E os novos garotos Vamos embora Olá gente Aqui é Boninho Machado Olha meu novo sucesso aí ó Tentativas em vão O que é que eu vou fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro desistência O que é que eu vou fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro desistência E olha aí o pessoal Chegando na nossa live aqui Mandando aquele abraço Pra nós Tem muita gente Por aqui ó Coisa buena Rever os amigos Rever os parceiros Nossa né gente Pra quem tá por aqui O meu amigo Cleber Matos Ô professor Manda abraço Aqui pra mim Pra minha esposa Irmã Um abraço pra vocês Obrigado Cleber Obrigado pela companhia Obrigado pelo alguém Entre vocês Muito obrigado mesmo O Thiago Wolpe Tive que vir trabalhar Fazendo umas montagens De palco Ah Ele trabalhou com o Ivonir Fazendo umas montagens De palco Ô coisa buena hein Tempo de hold Mas tá Que coisa buena hein Thiago Grande abraço O meu amigo Diego Verlang É os guris da Castelo É isso aí Diego Grande abraço Os guris da Castelo Abraço Obrigado pela companhia Ó A Sabrina Miller Também tá por aqui Grande abraço A Sabrina O Thiago também Já compartilhei No meu peito Aí irmão Grande abraço Obrigado pela companhia Obrigado Thiago Obrigado por compartilhar Nossa live aí O Cleber tá dizendo aqui Professor Vamos acabar essa pandemia Tem que fazer um curso Pra gente Escrever e participar Cleber Na verdade Eu já parei Com os cursos de dança Eu já parei Com a minha posição De dançar Aí parei Não dá mais Acabou Acabou minha A saúde não permite mais Um abraço O meu amigo Charles Santos Também tá por aqui Grande abraço O Thiago de coração De um passarinho Já sai Também com certeza A Sabrina Amo O Ivone Com certeza Pessoal aí Todo mundo gosta De mais De Ivone Machado Que é o Ivone 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 Só participando por aqui Meu amigo Everton Marquinhos Também tá por aqui Aí estamos ligados Tio Daniel Estava na procativa Agora estamos aqui O Ivone Grande abraço A Janete Tá por aqui A Janete De Cachoeirinha No Rio Grande do Sul Um abraço A Janete Obrigado A companhia Da amiga Um abraço Também Ao meu amigo Aqui ó Cláudio Cláudio Está dizendo aqui ó Ivone Realmente Animava As festas Com certeza E é aquilo Que eu digo né Cláudio Animava os dois lados Tanto No gauchão No gauchismo Quanto Na linha mais aberta Esse era o nosso Ivone Machado Que está se recuperando Um avc Mas logo logo Volta Vai estar Entre nós E com certeza Animava Muito É É É É Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar E aí ó Igor É Valeu Pela iniciativa De homenagear O Ivone Te me lembrar Seu jeito de amar Seu jeito de amar Não encontra quem faz Amor que a gente tem Amor que a gente vem Amor que a gente tem 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 A homenagem é mais do que merecida Justa Esse grande ícone da música Nossa amiga Lino Rodrigues também está por aqui, grande abraço a Lini Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência O Vladimir também está por aqui, grande abraço A Sabrina, o pessoal que está chegando por aí, um abraço, obrigado pela companhia E esse é o Emmanuel Machado, né? E a janela de Hidro Pra esquecer, de me lembrar, seu jeito de amar Não encontrei quem faz, amor que a gente fez Amor gostoso assim, só com você Então vou beber, pra esquecer, de me lembrar Seu jeito de amar, não encontrei quem faz Amor gostoso assim, só com você Então vou beber, pra esquecer, de me lembrar Seu jeito de amar, não encontrei quem faz Calcaio e a dúvida do seu namoro no sábado Opa, Tietê, grande abraço, Héctor O Héctor Delis, de Corrêa Pinto Já já vai sair já, o Thiago também pediu aí, coração de passarinho Tietê, essa música aí, o pessoal pede por demais nos bailes, né? Pede por demais nos bailes, né? Pede por demais nos bailes, né? Até pensei que não te amava mais É isso aí, né, Tietê, fazer o quê? O homem era incidenciado, não tem a dúvida disso A decisão de não voltar atrás Só te ver de novo que o meu coração Quando te viu Só faltou pular nos teus braços Esqueceu que é esta paixão Quando se foi Fechou ele em pedaços A Fátima aqui, ó, da Rosa Deixa eu ver o que ela falou aqui Erasmo Sobral curtindo nossa Lages Em rádio bem gaúcho Abraço, obrigado, Fátima O Everton Martins também, ó Aí tinha que fazer um áudio do Ivoneiro E colocar na rádio É que Everton, na verdade O Ivoneiro, ele tá meio que falando Meio que devagar, lentamente É uma hora que consegue conversar Enquanto o assolido não passa Os parentes dele lá Nós tentamos até A filha dele lá Mas não tive sucesso Enquanto o assolido não passa Infelizmente, né Então, aí, às vezes, as pessoas também Elas se excluem Aí não querem Não sei o que acontece, né Então, deixamos quieto, né Cada um tem a sua Foi só te ver de novo Que o meu coração Pega a impressão Ali Seu momento ali Agora a gente consegue Com certeza, não tem dúvidas Esqueceu que esta paixão Quando se foi Deixou ele em pedaços É, Tietchan Uma cachaça que foi machucado Esse Continua sendo rei, né De quem for rei nunca Perde a majestade Mas creia O Cláudio aqui, ó Deus perdoa o Ivone Machado Pela sua sujeza Mas Estabelece a saúde do Claudério Para voltar aos palcos Olha, Tietchan Na verdade, eu Claudio, eu na verdade Eu digo assim, ó Tinha que aproveitar, entendeu O jeito que a gente Vem Que é aproveitar a nossa vida Né Tinha que aproveitar Da maneira que a gente gosta Da maneira que a gente acha Que é certo E a vida Passageira Então Passou Já era, né Tinha que aproveitar Com certeza Só cachaça Ele cachaça Fique conectado 24 horas Na rádio mais gaúcha Do Brasil E o nosso programa Origens Que vai ao ar Toda quarta-feira Estreando hoje Esse nosso programa Origens Que tem O dever e a honra De toda quarta-feira Das oito e meia da noite Até as dez horas da noite Homenagear Um Ícone da nossa música gaúcha Seja ele Artista em carreira solo Seja ele Em dupla Gauchesca Seja ele Com seu grupo musical Nós temos que fazer Essa homenagem E o melhor de tudo Nós temos que fazer Essa homenagem Em Seja ele